salve salve rapaziada preto furioso na área, hoje eu compadro meus discos e já vinhemos daquele modelo pesado do jeito que a galera pediu muito, atendendo a pedido estamos trazendo essas figuras aí ó Brown, Ice Blue, Kelly J e Andy Rock, estamos hoje falando de Racionais MCs Beleza? Mas antes da gente começar, peço pra você que se inscreva no canal, aperte sininho, deixe seu like e faça seu comentário, firmeza? 1, 2, 1, 2, 3, 4 A história do Racionais MCs Os Racionais MCs é um grupo de rap brasileiro fundado em 1988 e ele foi formado por Mano Brown, Ice Blue Ed Rock e Kylie J e são a maior banda de referência dos anos 90 As canções dos Racionais demonstram muito essa onda da segurança, de trazer as palavras como a denúncia, né? A preocupação com a vida humana dos jovens, essa questão da pele preta, dos moradores de periferia, dos pretos e pobres, né? O resultado de tudo, daquela, toda a onda, né? E tem muita coisa dos Racionais que me lembra muito Malcom X Malcom X, Martin Luther King A luta dos Panteras Negras, os Racionais conseguiram trazer isso pra nós, né? E eu mesmo, nos meus 18 anos, quando eu ouvi a primeira vez os Racionais MCs, eu fiquei encantado Mas eu já tinha visto os caras cantando num programa que passava na TV Manchete Começam com a gravação da coletânea Consciência Black, nascida na década de 80 O nome foi inspirado no disco Tim Maia Racional, já ouviu falar desse álbum? Pra rapaziada que não sabe aí, ó, Tim Maia foi uma das referências pro Racionais MCs, não só pra eles, mas pra muitos rappers, né? A primeira gravação do grupo foi feita em 1988, quando o selo da Zimbabue lançou aquela coletânea Consciência Black, pra quem não conhece, é essa coletânea aqui, ó Que traz duas músicas clássicas do Racionais MCs, que é Tempos Difíceis e Pânico na Zona Sul O Brau e o Blue moravam na Zona Sul O K.L.J. e o Ed Rock na Zona Norte Eles lançaram Pânico na Zona Sul, Tempos Difíceis, ambas as canções apareciam anos depois no álbum Holocausto Urbano Que foi lançado em 1992, que é este álbum aqui, ó Esse é o primeiro disco de estreia dos Racionais MCs O Holocausto Urbano Só vou conferir aqui o ano desse disco aqui, desse vinil É em 1992 mesmo Olha que lindo, o selo do disco É porque a primeira vez que eu vi era o selo cinza Pancada, esse álbum aqui Muito bem elaborado, muito bem produzido E esse foi eu, gente, fiz um trabalhinho pra comprar esse disco aqui Tá intacto, novinho, o disco desse hoje aí, ó Você vai encontrar ele por 600, 700 paus E isso é real, quem é colecionador de discos não desfaz esse álbum aqui Esse programa que eu criei aqui, os meus discos É justamente pra mostrar a minha coleção de álbuns de discos Pra mostrar de onde vem as ideias, os samples, né Valorizar os artistas, valorizar os cantores que se tornaram esquecidos aí, né Porque hoje o som é diferente, a ideologia mudou Mas esses são os rappers de raiz, tá Racionais MCs, Holocausto Urbano Olha o nome, olha a capa Louco, né Segundo o Brau, ele fala que esse beco aqui onde foi feita Essa foto já não existe mais, né Construída outra coisa lá Mas a impressão que você olha assim a capa Parece que os bichos homens, né Chegar pra dar pancada nos manos, né Porque a capa é muito sinistra Que a LJ novinho, Ice Blue novinho Edge Rock novinho Brau, né, na marra dele, como sempre, né Muito show, cara Veio o Holocausto Urbano E depois disso aí eles gravaram um outro álbum Que é o Escolha Seu Caminho, né, cara Esse disco aqui também mexeu muito com a minha cabeça São três faixas e uma capela Versão rádio, a versão baile Negro ilimitado e a voz ativa capela A contra capa é assim, né Eles estão aqui falando sobre a questão do crime, etc A capa e a contra capa é os caras estudando Escolhendo o melhor caminho Quando eu vi essa capa eu fiquei chocado, mano Cara, que capa Pra mim é uma das melhores capas de rap Após esse álbum os Racionais MC se tornaram bem conhecidos Essa popularização se fez com os entregantes dos Racionais Depois que eles passaram a desenvolver trabalhos voltados à comunidade pobre Em 1991 os Racionais abriram o show do Public Enemy Foi esse show aí que fez os caras serem sinistros Public Enemy pra quem não conhece esse grupo aqui, ó Ainda naquele ano a gravadora Zimbabue ainda lançou a coletânea dos Racionais MCs Essa coletânea traz os dois dentro de um Que é esse discão aqui, ó Louco pra caramba, né Esse álbum é massa Lançado esses álbuns aí, os Racionais MCs Como vocês estão vendo aí nas imagens aí É, no final dos anos 90 ou 97 eles lançam mais um álbum Que foi o Sobrevivendo no Inferno Que é esse disco aqui, mano Eu lembro de um amigo meu chamado Dedé do Gueto Quero até mandar um abraço pro meu amigo Dedé Salve Dedé que tá morando aí em São Paulo, né O Dedé é um grande parceiro E eu lembro do Dedé comprando esse vinil aqui, cara Em 2002 os Racionais lançam o outro álbum Que é o Nada Um Dia Faz o Outro Eles lançaram esse disco aqui É, que é um álbum duplo Muito bom Quem é colecionador de discos tem que ter este álbum Esse é um disco muito difícil de se achar hoje em dia Porque agora tudo é pendrive, pendrive, clicar pendrive pra lá, né Depois da chegada da internet, então O hábito de se ouvir disco, acho que hoje se perdeu, né Mas eu sou ouvinte de disco, adoro disco E eles lançaram também no meio dessa história toda também Esse disco aqui ao vivo Lançaram também um DVD Em 2012 o grupo lançou Mil Farsas, né De um Homem Leal Que é a música do Marighella Eu até pensei que essa música estaria no Cores e Valores Eles lançaram essa música exclusiva Até no documentário do guerrilheiro Carlos Marighella Beleza? Se você nunca viu uma foto do Carlos Marighella Tá aqui, ó Beleza, então Carlos Marighella Também procura o vídeo dos caras aí Muito bom E naquele ano também eles participaram do MTV Brasil Música, né Tendo como show de encerramento, né Do evento Comemora nos 25 anos de carreira E eles realizaram uma turnê Passando por vários lugares aí do Brasil E essa turnê foi produzida pela produtora oficial Bugnipe Que eu acredito que é o Cores de Valores Que está aqui Esse álbum aqui ele não tem nome Mas é um disco clássicozão Dos discos de carreira de cada um deles, né O Ed Rock Lançou dois solos São três, né Que tem o Origins O Origins eu tenho ele em pendrive Como eu falei Hoje em dia a gente não consegue mais achar os discos Então o tempo que passou O Ed Rock foi lá no Caldeirão do Hulk Para promover esse álbum maravilhoso aqui, tá bom Ele tá aí Ele lançou esses dois discos que eu tenho Eu só tenho esses dois E um em pendrive E o Mano Brown também, né Só que antes de eu falar do Mano Brown Vamos falar desse disco aqui, ó Kylie Jay na batida também Kylie Jay lançou o disco dele Que traz músicas maravilhosas Esse álbum é antes do Sobrevendo no Inferno Não, aliás, esse álbum é antes do Nada como um dia após o outro Nada como um dia após o outro, né Que esse álbum aqui Kylie Jay lançou o Kylie Jay na batida Muito bom esse álbum, eu recomendo Oracionadores Ele é um álbum duplo, viu E Mano Brown lançou o disco solo dele Tão aguardado, cara Um disco muito bacana Que talvez Poucos da linha do segmento ritórico Não entenderam Mas é um álbum totalmente de funk O Mano Brown resgata várias origens E eu quero dar destaque Pra uma das faixas que eu mais gosto Que tem faixas maravilhosas Mas, cara, eu gosto de Felizes, cara Essa música Eu já tinha visto que ele tocando Eu já tinha visto que ele tocando Com a mão de moto O cabra de choro Tem só o vinil O vinil ainda não tem Mas eu vou ter o vinil Aí você me pergunta Você tem aparelho de vinil? Tem Tem aparelho de vinil Eu escuto os músculos em vinil Soam muito nostálgico As primeiras informações Que eu recebia Antes de existir a internet Era esse tipo de internet Que a gente sabia da história dos manos A revista Pode Crer É uma das primeiras revistas de rap Pra nossa internet era a leitura Isso que era bom Por isso que hoje o Brasil não lê tanto Porque depois que chegou a internet As pessoas não pegam Não tem o hábito de andar com as revistas Mas eu lembro que a gente Dava um suor pra comprar essas revistas E ele também saiu Mano Graff foi destaque nessa revista O Ice Blue também saiu na outra Na Ultra Rap Brasil O Ed Rock também saiu em uma E o Kelly Jay em outra O Kelly Jay depois foi apresentador Do Yo aí Pra todo mundo que se lembra O Kelly Jay ficou um tempão aí Apresentando programas de MTV E o Ice Blue aí Cara tava preparando logo o solo dele Então até estamos super ansiosos aí Aguardando Então estamos aguardando esse disco Maravilhoso do Ice Blue Cara Ice Blue manda muito Os quatro são muito importantes Os acionais são muito importantes Eles lançaram muitos nomes aí É que se a gente for citar A gente vai passar horas aqui Mas eu vou dar exemplos aí MV Bill Eles lançaram também Sabotage Eles lançaram 509 E É Eles lançaram Apocalipse 16 E os acionais assim Apadriam muita gente né Então os acionais sempre Fleram acionais pra gente né Mas é isso Hoje a história foi com Racionais MCs né Então vamos passar aqui Eu quero dar uma ideia rapaz Eu vou dar uma dica muito legal Porque eu nunca vi isso na internet Mano quando seu cartão não estiver lendo Você vai pegar uma borracha dessa aqui E passar aqui ó Vai riscar, riscar, riscar Passar até ficar Dando brilho Você vem aqui ó Tirou Colocou na máquina O seu cartão vai ler tá Isso eu não aprendi na internet não Isso eu mesmo que desenrolei E tô passando essa técnica aí pra você E tá Às vezes você tem um cartãozinho E acha que tá É Não dá na máquina O cartão não lê Você passa uma borracha que vai dar certo aí Depois você faz aí Deixa nos comentários aí se deu certo tá bom A forma de você resgatar cartão é isso assim Pra ler Eu quero mandar aqui já um forte abraço aí Cris Gomes e Frank aí né De São Bambai São de Brasília aí que assistem nosso canal Quero mandar também um forte abraço pra todo mundo lá do São Nascente Condomínio Brasil Um salve pros irmãos da um refresco aí Johnzinho Giovanni e Júlio César Pessoal da Lux Brasil Firmeza Que mandou esse óculos bacana aqui pra gente tá usando hoje E o link tá na descrição Se você quiser adquirir um óculos desse aqui ó Você já entra lá Compra pelo cupom GinoBlackDF Coloca lá Que você vai ganhar 10% de desconto firmeza E também aqui ó A Gangsta Life 712 tá bom Que é de Suzano aí ó Rapaziada da Gangsta Life Os Chicanos aí Entra também No Insta dos Caras Adquire as camisas são muito legais Tem moletom Esses óculos aqui da Lux eles tem também Porque o primeiro Lux que eu tive Foi o pessoal da Gangsta Life que mandou pra mim Então eles tem óculos Eles trabalham com blusas de frio Moletom enfim Mano e na galeria lá de São Paulo Você já encontra as roupas da Gangsta Life tá Você que estiver dando um olhei aí Aliás quer confeccionar roupa bacana Liga lá no John Santos beleza Troca uma ideia lá pro pessoal do Momento do Som E você vai andar impecável E aliás o John Santos aí Um historiador da música né mano Então qualquer dia desse a gente vem Só pra falar um pouquinho sobre o John Santos também tá bom Que é um grande DJ aí de São Paulo aí Solução Info tá Que conserta nossas máquinas E deixa elas impecáveis E galera Segue nós aí no Instagram beleza Segue nós lá Deixa um salve lá Que a gente pode chegar aqui e mandar o salve de vocês também Tá bom então peço vocês pra seguir nós lá E também peço a você que tá vendo esse vídeo agora aí mano Indique esse vídeo aí para 20, 30 amigos aí beleza Assim você tá nos ajudando Quero agradecer aos 10 mil inscritos aí do canal Firmeza? E esse é o Momento Meus Discos Tá bom Tá aqui A nossa internet das antigas E os discos que eu escuto lá Como menino E hoje como homem né Então Tá aí Nosso Momento Meus Discos Coleção completa dos Racionais MCs e a história Paz É Acho que eu ouvi um desses álbuns aqui né Vou botar ali no sozinho Paz Falou rapaziada É nóis Foi Os discos